Depois eu assisto de novo, acho que eu tô confundindo todo o level. Ah, só sei que ele passou... Só sei que ele passou Bloodbath e... E é, isso aí. Vai ver que ele passou Black Blizzard, como se senta a ver. É, se for isso ele é foda demais. É. Nem ele foi o... Ah, mas o Hotball também passou em terceira vez. Ah, mas pra mim ninguém supera o Stormfly, passando todas as Hells em 60Hz, mano. Não tem como, véi. O Stormfly é 60Hz? Sim, mano. Ele verificou Saelent em 1 gradas em 60Hz. Mano, ele verificou essa Spawn toda em 60Hz. O que que ele vai verificar daqui a pouco? Saelent em 1 circle, vai ser... Extreme top 1, ele vai verificar em 60Hz. Sim. Ele vai passar Bloodbath em 1º 60Hz. Não pode. Ufa. Mano, eu tô chegando assim, eu vesti toda hora. Eu sei que The Big Black é... Pera, ele decorou The Big Black também. Peraí, peraí, peraí. E aí? Tá. Não morri noventa e três, Exo, chupa. Não morri noventa e três, Exo, chupa. Fecha essa puta! Toma no c**, cara! Que nível? 8 OS. Fecha! Fecha! Toma no c**, fecha essa merda, lobo! Vê, porra! O que tá acontecendo aí na casa do Exo? Tem barulho externo, mano. Pra foder tudo aqui. Vê. Mano, eu ouvo, eu não morri noventa e três. É, eu não... Puta, se fecha! Caralho, Gabi é chato, hein? Mata ele. Deixa eu fazer as contas aqui. Quarenta e seis sim. Deixa eu fazer as contas aqui. Caralho, meu mano. Eu não consigo nem chegar mais na ultrinha de quarenta e seis sim. Cinco a seis própolis. Caralho. 1.822 atentas. Era assim, ia passar. Ah, velho. Tava treinando aquela parte que tava morrendo direto. 5 a seis. Aqui, fazer cinco a seis na própolis. Aqui. Acabou de passar oito anos. É, e eu não morri noventa e três. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.